Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu clarear aqui um pouquinho, porque hoje o tempo tá nublado aqui, tá meio escuro o vídeo. Espero que sim. Hoje eu vim mostrar pra vocês umas plantas que eu ganhei numa troquinha que fiz, com uma amiga que vocês conhecem já, Elaine Lino, uma querida. Aí a Beth veio viajar pra cá e trouxe pra mim as plantinhas da Elaine e eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E hoje eu vim mostrar pra vocês a troquinha, as plantas que veio da Elaine Lino, tá bom? Beijo, amiga. Muito obrigada. Já agradeci um monte pra ela. Muito obrigada, amiga. De coração mesmo, tá bom? Espero muito que você goste das que eu mandei pra você também. Então, gente, algumas eu peguei identificação com elas, com ela. Outras eu esqueci, mas daí eu tento identificar pra vocês em um próximo vídeo, tá bom? Pra esse não ficar muito grande. Olha só. Ela mandou essa daqui pra mim. Foca celular. Olha que fofuchinha. Essa daqui, eu acho que eu devo ter, não tô lembrada agora, mas eu acho que eu devo ter. E ela me mandou a identificação. Vou mostrar pra vocês. Então, vocês que tem essa daí e não sabem a identificação, olha, é uma crássula. Agora, o sobrenome dela é triste, hein? Mesembraiantemoides. Uma coisa assim. Mas tá vendo? Se vocês quiserem anotar, olha. E essas plaquinhas é daquelas que eu faço aqui, que eu reutilizo o material. Se você gostou dessa plaquinha e gostaria de ganhar, está lá no sorteio, tá bom? Lembrando vocês, é só dar uma passadinha lá no vídeo da live, que eu apresento pra vocês os brindes, os mimos, que eu vou presentear a vocês. Nós vamos presentear a vocês, né? Os cinco youtubers que estão participando, vamos presentear a vocês, tá bom? E 50 plaquinhas dessa aqui, tá incluída lá, tá? É essa daqui, que é uma gastéria. Esqueci de pegar o nome com ela, fofucha. Tá vendo? Já fui mais uma. Essa daqui. Essa daqui tá me parecendo o Sedum Versadense, mas como eu não peguei a identificação, eu tô na dúvida. Então, eu não sei se é, tá bom, gente? Que fofa! Olha essa daqui. Que linda! E o nome dessa daqui eu peguei, o Sedum Cuspidatum, tá vendo? Então, essas aí que vocês não tiver identificação, olha, só dar uma pausa no vídeo, ou tirar um print, ou anotar. Olha esse daqui. Esse daqui é o Eônio Castelo Paivai. Esse eu não anotei na plaquinha, mas eu vou ver se eu deixo escrito aí pra vocês. Ah, Eônio Castelo Paivai. Lindo, né? Já tive esse. Não dei muita sorte, vamos tentar novamente. Olha esse gordinho. O nome dele. Pachifitum viridi. Tá vendo? Deixa eu me adiantar, senão o vídeo vai ficar grande. Vai ficar... Olha esse. Que fofucho. Esse daqui eu acho que eu tenho, eu acho, ainda. Deixa eu apunhar o nome pra vocês. Esse daqui é um Carpobrotus edulis. Tá vendo? E esse aqui. Esse daqui também, eu tinha comprado um galhinho, ela me mandou um galhinho, tô ali, tentando com ele, fazendo ele enraizar. Esse daqui, se eu não tô enganada, é o... Senécio... Pendens. É Senécio... Gente, fugiu. Mas eu vou deixar aí no vídeo, tá bom? É alguma coisa Pendens. Lindo, né? É da família dos colares. Tem esse daqui também. Fofuchinho. Olha só. Esse daqui é o Graptopetalum mirinai. Eu tenho o Mendozai e agora eu tenho o mirinai. Lindo, né? Deixa eu mostrar a plaquinha. Graptopetalum mirinai. Olha essas fofuchinhas aqui. Não é lindas? Olha só. Essa daqui é a Echeveria... Cris Ryan. Eu acho que é assim que se escreve, tá, gente? Deixa eu ver se foram todos. Eu acho que foram todos. Nossa, a luz tá muito ruim. Ah, tem esse daqui. Olha esse, que fofucho também. Esse daqui, pra mim, é novidade. Não tinha. Vamos ver se ele foca. Olha só. As folhas dele é bem serrilhadinha, tá vendo? Bem fofinho. O nome dele, dela... Crassula espatulata. Tá bom? Desse daqui, ó. Crassula espatulata. E me mandou também os maravilhosos... Gente! Fiquei doidinha. Olha só. Ela me mandou esse daqui. Que eu acho que é o... O Ripsalis Macarrão do Grosso. Deixa eu tirar aqui no meio dela aqui em cima. Eu não tirei antes. Eu acabei de abrir, gente, a sacola. Acabei de abrir. Olha só. Ele tá enorme. Ele tá enorme. Olha só. Macarrão do Grosso. Que ela tem macarrão do fininho e do grosso. Só que o científico dele agora eu não peguei. Olha esse. Devia ter aberto a sacola antes, né? Mas eu sei que vocês me perdoam. Nossa! Ela mandou muito grande. Muito grande. Deixa eu abrir a sacola aqui, gente. E eu já volto. Olha esse, gente. Que lindo esse Ripsalis. Olha. Olha o tamanho que ela me mandou. Que linda! Maravilhosa. Olha só. Me mandou já praticamente uma cuia cheia. Vou pegar pertinho pra vocês verem. Olha. Que linda. Olha isso. Eu acho que não tá parecendo do mesmo. Mas como eu não confirmei. Lindo, lindo. Esse daqui é um que eu queria muito, muito. Já há algum tempo. Vou ver se eu lembro o nome dele, né? Olha só. Olha só. Vendo, gente? Que coisa mais linda. Eu vou ver se eu lembro o nome dele e coloco na tela pra vocês, tá bom? Que fofucho. Enorme também. Ela mandou enorme. Porque os dela estão lindos e enormes, né? Maravilhosa. Esse daqui também é um torcidinho, ó. Só que é do fininho. Tá vendo? Tá vendo que tem do grossinho e do fininho? A luz tá horrível, né, gente? Tô clareando. Olha só. Que grande. Meu Deus. Essa daqui, gente, também é uma que eu já quis há algum tempo. Olha só. Essa aqui eu lembro. Essa é a Clusia variegata. Olha só que linda. Eu já tive a Clusia verde e acabei dando pro meu cunhado. Tá linda e enorme. Aqui é bem comum a Clusia verde. E essa é a Clusia variegata. Que eu acho um charme. Que linda. Deixa eu pegar uma folha bem variegata. Olha só. Que maravilhosa. Meu Deus. Então, meus queridos, olha. Os que eu não soube dizer o nome aqui, eu vou tentar deixar no vídeo pra vocês, tá bom? E se faltar algum, depois eu coloco em outro vídeo, tá bom? Gente, fiquei muito feliz. Elane, muito obrigado, amiga. Deus abençoe você grandemente. Espero muito que você goste das plantinhas que eu mandei. Espero que você não tenha. Porque ela tem tanta já, que é difícil a gente saber o que a pessoa tem, né? E não tem. Eu fiquei muito feliz, muito agradecida, muito obrigado, muito obrigado, mesmo, mesmo, mesmo. Agora é correr pra plantar tudo isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? Se você viu alguma que você tem e não sabia a identificação, é só dar uma paradinha no vídeo e... ou tira um print, né? Dá uma pausa, tira um print ou anota, tá bom? E se gostou da plaquinha, quer ganhar essa plaquinha, vai lá, deixa um comentário lá no vídeo da live, tá bom? Seu like, compartilha e quando a gente chegar aí nos 50 mil inscritos, você pode ganhar, tá? Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.